Segundo o livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 14, e fez o que era mal, está falando aqui de Ropoão, neto de Davi, filho de Salomão, e fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Quer dizer, esse é o maior erro do homem, o erro do homem não é pecar, não, porque quando o homem erra, ele não pode esquecer que ele tem um Senhor, que é perdoador, que é misericordioso, e às vezes nós esquecemos desse nosso mestre querido, nós esquecemos do nosso Senhor, o diabo ele causa um constrangimento, ele nunca vem de chifre com um garfo, não, eu sou o diabo, eu estou fazendo você pensar assim, você começa a se achar, entenda bem, indigno das bênçãos de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, pelo menos de uma pessoa que levanta, cai, levanta, cai, tropeça, e ela esquece que Deus continua o mesmo, continua sendo um misericordioso, e o maior erro de Ropoão, não foi ter errado, como é que ele errou? Ele errou aqui, porque ele não buscou o Senhor, no início do capítulo 12, diz assim, olha o perigo, quando a pessoa abandona a palavra de Deus, ou no caso o cristão, ele também tira aquela chamada cobertura espiritual da família, porque nós temos uma promessa, e ela diz, creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu, e a tua casa, então quando você deixa a lei de Deus, a palavra, no nosso caso a lei é perfeita, que é o Evangelho, Tiago fala no capítulo 1, versículo 27, que a lei de Deus é perfeita no Evangelho, não a lei de Moisés, mas a lei da liberdade em Cristo Jesus, e quando você deixa a palavra de Deus, você então simplesmente tira toda a cobertura da sua família, veja o que está dizendo, sucedeu, pois que havendo o Ropoão confirmado o reino, e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo no Israel, quer dizer, quando você erra, você tira a cobertura de todo o seu Israel, de toda a sua casa, de toda a sua família, é necessário que você volte, mas aí a pessoa faz o que o Ropoão fez, não busca o Senhor, não busca, não busca o que é um arrependimento, Deus fala com ele, acha que não é com ele, ele nota, entenda bem, que Deus não está mais, ele não está mais em comunhão com Deus, mas ele não busca, esse é o erro do homem, não de ter errado, mas de não ter buscado a misericórdia de Deus, nós conhecemos o caso de Davi, o avô dele, o avô de Ropoão, errou e feio, mas buscou o Senhor, por buscar o Senhor, entenda bem, ele encontrou a misericórdia, ele encontrou, é o que temos que fazer, no livro de Oséias, é mensagem de hoje, do missionário na internet, se alguém já leu, se não lê depois você, perca um tempo no bom sentido e leia, Oséias capítulo 14, e ele diz, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, eu gosto da tradução que diz, volta, ó Israel, ao Senhor teu Deus, somos nós, se erramos, não tem jeito, tem que voltar aí, como é que você volta? Ele vai explicar para nós aqui, quando é que você deixa a lei do Senhor? Quando você arruma uma amante ou uma amante, ainda que seja nos pensamentos, não esqueça que Deus, ele conhece os pensamentos e as intenções do coração, então, arrumou uma amante ou uma amante, ainda que seja só nos pensamentos, só na sua ilha de fantasias, amigo, converte-te, volta, você está longe, você está tirando a cobertura de toda a sua família, mas eu tenho explicado para a igreja que não é só isso, o diabo usa alguém para te magoar, para te ferir, para te ofender, te afrontar, às vezes dentro de casa, entende, vem na família, às vezes na igreja até mesmo, mas que é isso, é verdade, e a pessoa então, bobinha, ela cai na cilada do diabo, e ela simplesmente fica com aquela mágoa, com aquele ódio, e ela está deixando a lei do Senhor, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, repetindo, que a nossa lei não é a de Moisés, é a lei perfeita da liberdade em Cristo Jesus, que é o Evangelho, está bom? Só você não esquecer disso, então a pessoa deixa, deixa o quê? Que ela tem o espírito perdoador, que ela tem a misericórdia de Deus sobre ela, e quem faz misericórdia, recebe misericórdia, mas ela já não faz mais, não, essa pessoa é muito ruim, você não sabe a pessoa com quem eu convivo, não sabe com quem é a pessoa, com quem está na minha casa, não conhece a família do meu marido, não conhece a família da minha esposa, não conhece a família do meu gênero, não conhece a família da minha nora, o polvinho, não é? Você está deixando a lei do Senhor, e com ele você está tirando, com isso você está deixando toda a cobertura, a sua família fora da cobertura, você está perdendo a santificação, tem que voltar, volta já ao teu Deus, porque pelos teus pecados tem descaído, não é pelo pecado da pessoa, a pessoa te ofendeu, a pessoa te traiu, a pessoa te enganou, a pessoa te machucou, a pessoa te afrontou, a pessoa te prejudicou, mas qual foi o seu pecado? O pecado é desobediência, a palavra, e a palavra, não desigual, você está dando com essa mágoa, com esse ódio, com esse rancor, mas o que eu vou fazer? Ore, a Bíblia diz, orai pelos que vos perseguem, e vos maltratam, Deus tenha misericórdia dessa pessoa, que ela se arrependa, das atitudes dela, quanto a mim, Deus não guardaria nada no meu coração, só tem misericórdia dela, e esse assunto está encerrado, mas nós não atentamos, para a lei perfeita da liberdade, e ficamos presos, porque deixamos a lei do Senhor, deixamos o Evangelho, a lei perfeita da liberdade, e ficamos presos, aí ele ensina, 14, tomai convosco palavras, Deus não quer mais nada não, Deus quer ouvir, as suas palavras, quando Adão, comeu do fruto proibido, Deus sabia, quando Adão estava escondido, atrás da árvore, eu falo isso durante anos, Deus sabia, que ele estava escondido, atrás da árvore, e Deus disse, Adão, ô Adão, onde estás? parece que Deus, não era Deus, ele não sabia, que Adão estava atrás da árvore, e Deus disse, Adão, sai de trás da árvore, ou podia chegar atrás de Adão, já viu alguém, vai se dar um susto, e Adão se assustar, mas não, Deus, entenda, queria o que? Que ele tomasse palavras, que ele falasse, tomai convosco palavras, ele está dizendo para nós aqui, e Adão então, Senhor, eu ouvi a tua voz, mas eu tive medo, porque eu estava no anão, você está nu, quem te mostrou que estava nu? comeste tudo a árvore, que estava no meio, que está no meio do jardim, o Adão não sabia? Sabia, mas Deus queria, que ele tomasse, palavras, Deus sabe tudo a meu respeito, a seu respeito, Deus sabe o que eu pensei, o que você pensou, quando você deixou entrar, desculpe, não estou falando que foi o seu caso, mas você deixou entrar uma imoralidade, uma devassidão, entenda, ou um ódio, uma mágoa, um rancor, ou até mesmo, como eu peguei ontem à noite, uma rejeição no seu coração, pela palavra, a palavra veio, como Jeroboão, não aceitou, ficou indignado, mas tem gente que é só na palavra, não é bem assim, eu não creio dessa maneira, não, não rejeite a palavra, o maior erro do homem, é desprezar a palavra, aí ele está dizendo, tomai convosco palavras, e convertei-vos ao Senhor, volta realmente, e diz, ele expulsa toda a iniguidade, recebe o bem, e daremos com bezerros, o sacrifício dos nossos lábios, Deus não está pedindo nada para você, não precisa fazer aquela promessa, entenda bem, que é uma cultura religiosa, que às vezes carregamos dentro de nós, porque o país tem essa cultura religiosa, de quando você pedir perdão, você prometer algo, para dizer, Deus, eu não vou fazer mais isso, ou eu prometo ao Senhor, que não vou fazer, ou eu prometo, que vou fazer isso, não, Deus não está pedindo compensação, não precisa oferecer a Deus, agora, eu peço perdão pelos meus erros, e prometo ao Senhor, que todo mês, eu vou dar tantas cestas básicas, não, você pode dar quantas quiser, e deve fazer, que é bonito, se tem condições para isso, faça, mas não por causa dos pecados, não para compensar, isso não existe, Ele está dizendo para nós, Ele não quer nada, Ele darei como sacrifício, como bezerros, que era oferecido o bezerro no passado, os sacrifícios dos nossos lábios, não é nada que Deus quer, a sua gratidão, a misericórdia dEle, a sua gratidão, é o perdão que Ele lhe dá, é isso que nós precisamos, é isso que nós queremos, Ele diz no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, Josué 3, 5, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará ao Senhor, maravilhas no meio de vós, santifique, volta para o Senhor, peça perdão realmente, tome palavras, se examine, examine-se o homem a si mesmo, veja onde tens errado, tome palavras, não faça nada para Deus, Deus, eu quero uma vida no altar, se eu conheço a Tu, mas pastor Jaime, eu não vejo erro, então Senhor Deus, me perdoe de não estar aceitando, a Tua misericórdia, não estar aceitando, a Tua graça, de não estar conseguindo, viver pela fé, porque andamos pela fé, e não por vista, e vai falar com Deus, e Deus vai lhe abençoar, se você não buscar, Josué foi o povo de Israel, errou no anátema, no capítulo 7, tomaram do anátema, um soldado chamado Acã, tirou o que não devia ter tirado de Jericó, escondeu bem escondidinho, mas não tem nada escondido diante de Deus, e eles perderam a batalha, para uma cidade chamada Ai, depois da grande vitória, contra Jericó, eles perderam para Ai, Deus falou com Josué, porque Josué foi falar com Deus, chorando Deus, mas por que isso foi acontecer, o Senhor nos fez passar o Jordão, o Senhor nos deu grande vitória, agora vai nos entregar na mão dos amorreiros, o que vão dizer do teu nome, Deus deu uma dura no Josué, capítulo 7, versículo 10, então disse ó Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim, sobre o teu rosto, Israel pecou, nós somos o pecado, o Israel de Deus, e até transgrediram meus concedos, que lhes tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem, o seram, pelo que os filhos de Israel, não puderam subsistir, perante os seus inimigos, viraram as costas, diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigartes, o anátema do meio do vós, aí ele diz, levanta-te, faz o quê? santifica o povo, santifica a tua vida, santificai-vos para amanhã, Deus está repetindo, Deus repete para você, Deus não vai tirar aliança com você, Ele não vai, Ele está dizendo, você tem que voltar para a santidade, e às vezes nós deixamos, deixamos a lei do Senhor, como rouboão, deixamos a santidade, como rouboão, esquecemos, que somos o povo santo, que fomos chamados, para fazer a diferença, não só no mundo dos homens, mas no mundo espiritual, porque tem coisas que não estão reveladas, no mundo dos homens, Deus conhece todas as coisas, e você não está, entenda bem, santificado como deveria, Deus não vai poder te usar, o vaso pode ser, qual for, pode ser de barro, pode ser de praga, mas é vaso santificado, quer dizer, não importa o seu conhecimento, ou não importa o seu ministério, importa que seja santo, porque eu só uso os santos, ainda não vou poder estar com vocês, santificai-vos, para amanhã, porque assim diz o Senhor, a nata imá do meio de vós, Israel, diante do vosso inimigo, não poderei suster, até que tireis o anato, tira, aí Deus ensinou para ele, o que estava ali, Deus mostra, não tem nada oculto diante de Deus, você com sinceridade e coração, Deus vai abençoar, vamos terminar na nova aliança, Hebreus 12, 14, Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos, meu irmão, isso aqui é, é sentença, não pode cristão não ter, mas como é que eu posso ter paz com a família dele, com a família dela, como é que eu posso ter paz com a minha família, tem que ter, ele depender de você, tem que ter paz com todos, quer dizer, a sua parte você faz, se eu sou novo, você vai ser mais, você não tem, guarda nada, não fique em guerra com a pessoa, a nossa luta não é contra a carne, não fique em guerra com ninguém, não fique em guerra com ninguém, de tal maneira, que você ouve o nome da pessoa, até se irrita, você olha para a pessoa, perde até a sua paz, não posso olhar essa pessoa, não posso nem ouvir, falar o nome dessa, não está bem, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém, verá o Senhor, essa é a mensagem, busca o Senhor, eu quero a santidade, Deus, o que é que é a santidade? vida pautada na palavra, santo é separado, Deus, eu quero uma vida, tem que se examinar, todos os setores da sua vida, porque as vezes, são as raposinhas, que fazem as mal, você não vê adultério na sua vida, você não vê desonestidade, ninguém vai, vai provar alguma coisa contra você, mas Deus conhece todas as coisas, vamos ao altar de Deus, vamos para o altar da santidade, e a nossa família, vai ter a nossa cobertura espiritual.